Então, filho, não passa. Esse ingresso só vai te dar acesso até a maquininha. Quando chegar na maquininha, que todo mundo chegou lá em perto da maquininha, não passou, vai começar aquela confusão. Quando começar a confusão, os caras vão soltar uma bomba, depois da explosão, os caras já vão vir derrubando o portão, é a hora que tu entra, entendeu? Esses ingressos é só pra te dar o acesso, pra tu poder conseguir passar pela aquelas grades, que os caras ficam pedindo ingresso pra tu chegar até lá, entendeu? Porque, tu imagina, teve uma explosão lá, os caras invadiram lá. Como é que tu tá do outro lado da grade que tu vai passar sem ingresso? Não tem como. Esse ingresso é só pra você conseguir passar e chegar até a maquininha. Chegou na maquininha, aí vai todo mundo, todo mundo marcou de passar, pelo menos os, todas as catracas, passar todo mundo com ingresso falso junto. Aí vai dar ruim, aí vai ter a confusão. Quando tiver a confusão, vão soltar uma bomba. Quando soltar a bomba, os caras já vão derrubar o portão, é a hora que todo mundo entra.